Glória a Deus que você apareceu aí, a glória de Deus. Resolve cada esse ponto, porque você tá sofrendo demais. Pessoal, quando eu cheguei, olha, tinha gente deitado no chão, gente. Então para passando mal ali. Vai lá na truagem. O que foi que você saiu aqui? Pede pra eles fazerem uma medição de febre sua ali, pô. Aquela outra só, atendendo todo mundo. Ali é coleta. Então só tá em três. Tem uma enfermeira e quatro técnicos. Cadê? Só tem elas duas de técnico. Não, não. Tá não. Você que tá responsável? Ah, não. Cadê as outras técnicas? Você tem outros profissionais em outras áreas que estão mais tranquilas e podem se relocar pra cá? Porque se a medicação aqui demorar e o povo esperando ficar a medicação, o atendimento vai demorar. Mas aqui ainda tá um tempo esperando, nem chamar e não voltar. Tá. Não, eu tô reclamando. Olha, a mulher tá se virando ali, aquela enfermeira, aquela autotécnica ali também. Guerreira as meninas. Só depois que eu cheguei? Depois que você chegou. As coisas melhoraram, mas dá pra ser sim. Só melhorar quando aparecer um deputado ou alguém pra fiscalizar. Precisamos urgentemente da saúde funcionando de verdade. Não pode continuar desse jeito.